Música Eu vou eu chocando, o braço derrubando, a vida cantando, o cheiro de bar Música Eu sou incrédito não gosta, que o botão de rosa caia Música Mas quando eu vim, já vim até despedir a parenteira Eu entrei, tomando doce em terras paraguaias Na minha revolução E quando eu vejo as batalhas Todas elas cabem no nosso balão Música Mas tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Música Eu sou feliz Música Também quero viajar nesse balão Música 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 Oh, Deus me trouxe a mim Para aliviar os meus sofrimentos É rei e autor da fé O princípio é o fim De todos os meus momentos Você acha que é o Roda Vaca? Roda Vaca, Paulo também Olha, o princípio está lá Ainda se vier Ainda se vier Olha, ele está precisando do dinheiro da senhora Acabou o casamento Está precisando do dinheiro Eu pensei Não tem mais nada para o senhor Se tiver uns botãozinhos, uns 500 na perposta Olha, sempre tem velho Tem uma metiaia lá, uma madeira Ai, está vendo? Ele falou tudo lá na fora Mas ele falou bem da senhora Falou bem mal Ele falou assim, nossa A senhora escutasse a Noema na cara dele Eu não quero criar a minha misada Terezinha, nesse momento de alegria Eu quero mandar um abraço Para minha amiga Marilene Que trouxe um bolo hoje Obrigado Ela fez um bolo para a turma Agora está assim Está achando que é para eles Está achando que é para eles Faz bolinha Faz bolinha Como nada passou Onde houver tristeza Que eu leve alegria Onde houver trevas Onde houver trevas Que eu leve a luz Onde houver trevas Onde houver trevas Fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar Amar que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado Ela quem trouxe Onde houver trevas Onde houver trevas Um abraço apertado Suspiro dobrado Que amor tem fim Coração que mandar A gente ama Se estou junto dela Sem dar um beijinho Coração me chama Estou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Nesse balão Também quero viajar Nesse balão Estou fantástico Campanha da amamentação As vacas dos doadores de alegria Campanha da amamentação As vacas doando o leite aqui O que tem mais leite aqui é a cereza É preciso saber viver Toda pedra do caminho Você deve Você deve retirar O que tem mais leite aqui é a cereza Existe Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver Saber viver O que tem mais leite aqui é a cereza O que tem mais leite aqui é a cereza Como é lindo Como é lindo Te olhar Te tocar E te dizer Meu Deus Como é lindo Pega um pedaço lá Para partir para nós dois Não Provavelmente O que tem mais leite aqui é anea